A Fundação Percel Abramo, desde a sua fundação, efetivamente, trouxe uma grande contribuição à reflexão teórica no partido, ao debate sobre questões político-programáticas e ideológicas, através da circulação de ideias, seja pela revista, seja através dos seminários, pôde impregnar o partido de um ambiente político extremamente estimulante para o crescimento do PT. Entendo que a Fundação contribuiu muito para a definição das nossas políticas de gestão pública, particularmente nos municípios, que depois se incorporaram às nossas ações em governos estaduais e que, posteriormente, foram consagradas com o governo federal, através do nosso presidente Lula. Nesses 15 anos, então, há um legado importante da Fundação e eu tenho certeza, ela continuará sendo uma vertente importante para que o partido possa estar sempre abraçando uma discussão de caráter ideológico, programático, pensando sempre na renovação das ideias da esquerda e na sua atualização em relação às verdadeiras demandas do povo brasileiro.